A produção de rapadura é tradição que passa de pai para filho há mais de uma centena de anos. Dona Lurdete é a terceira geração e se lembra de tudo que aprendeu da mãe. Você sabe o que é ralo, né? Vocês entendem o que é ralo. Então nós fazíamos lata e lata de farinha para vender no ralo. A rapadura tinha um engenho a cavalo. A comunidade começou com Dionísio, mineiro, filho de escravos, que veio de Goiás, montado no lombo de uma mula e se estabeleceu nesta região. Daí o nome, Furnas de Dionísio. De lá para cá, já são seis gerações, 450 pessoas, de 96 famílias. A cana-de-açúcar é lavada e preparada para em seguida ser colocada na moenda. Canalizada, a garapa cai direto no tacho. A matéria-prima vai ser fervida para ser industrializada. O processo de produção de rapadura, melado de cana e açúcar mascavo foi modernizado. A nossa expectativa é conseguir pelo menos umas 100 toneladas de cana, que vai nos dar em torno de 30 mil quilos de produto, açúcar mascavo, melado e a rapadura. Em um ano, todas as famílias da comunidade estarão envolvidas. A nossa expectativa é envolver pelo menos 30 pessoas na produção industrial e pelo menos mais 30 pessoas na produção agrícola de cana-de-açúcar. As ações vão aumentar o potencial de comercialização e gerar mais renda para a comunidade. Aqui a gente reformulou todas as instalações prediais, toda a parte elétrica, iluminação, com as tecnologias mais modernas. Todo o processo produtivo foi redesenhado. Através de uma parceria, você dá oportunidade ao pequeno produtor. Eu não tenho dúvida que esse é o melhor caminho. Você investir em uma qualificação, na estruturação da modalidade, da geração, onde é feito o produto e levar ele ao mercado para que o consumidor se sinta confortável em adquirir um produto com esse selo, com essa marca, que com certeza vai dar mais renda a todos os produtores aqui de Furnas do Dioniso. O projeto é muito mais abrangente e contempla a eficiência energética. Eletrodomésticos novos foram entregues. Modernizamos dois laboratórios de informática de duas escolas, uma municipal e uma estadual. As crianças da comunidade vão ter um laboratório moderno de informática para poder aprender a tecnologia. Uma loja nova foi montada para a comercialização dos produtos. Rapadura, melado de cana, açúcar mascavo, farinha de mandioca, castanhas, enchem as prateleiras. O empresário José Eduardo e a esposa ficaram satisfeitos com os produtos que compraram. Comprei rapadura de acerola e de garapa e compramos uma sementinha aqui de Cambará que é uma delícia. A comunidade está animada com os negócios e já planeja alcançar muitos clientes. A gente quer que essa rapadura chegue para todos os lados, os quatro cantos do mundo, porque é uma coisa que a gente está produzindo com muito amor e carinho.